Olá pessoal, tudo bem? Sou Cláudia Alves, Personal Trainer. Vamos para mais uma série de Vamos Juntos com Cláudia Alves? Vocês estão preparados? Pessoal, hoje eu preparei uma aula de pilates na parede. Não precisa de equipamento nenhum. Olha que maravilha! Antes, peço a vocês que se inscreva no canal e ative o sininho. E no final deste vídeo, faça seu comentário, dá o seu joinha e compartilhe, ok? Então vamos lá? Vocês estão preparados? A aula será de 30 segundos cada exercício, num total de 6 minutos. E vocês aí em casa poderão repetir quantas vezes o seu grau de condicionamento físico permitir. Então vamos lá? Vamos junto? Pessoal, e olha só, afastado na parede, bem, ó, bem longe da parede, para você poder inclinar, ok? Esta é a dica que eu dou para vocês. Então vamos lá? Vocês estão preparados? Então, ó, posicionamento. Vamos lá? Primeiro é a corridinha, na pontinha do pé, com elevação do joelho. Vambora, vai! Isso! Vamos junto, vamos junto! Eleva o joelhinho, ó, vambora! Atenção, ó! Levanta o braço, levanta a perna aí, ó, vamos fazer esse movimento simultâneo para cima, ó, braço e perna, trabalhando o pulmão e a lombar, tá? Glúteos e lombar. Vambora, vai! Capricho! E aí, vamos trocar de perna. E aí, vamos trocar de perna. Vamos lá, vamos lá! Bora! Voltando a correr. Capricha, vamos lá! Não para, não! Vamos junto, vamos junto! Isso! Vamos lá, pessoal! Capricha! Bora! Atenção, ó! De ladinho, braço para cima, eleva a perna lateralmente. Vai trabalhar o externo de coxa e também, ó, cinturinha. Vambora, vai! Vem a parte média do bumbum e é excelente, hein? Vocês vão gostar! Vambora! Capricha, vai! Virou! Tchau, vamos lá! Tchau, tchau! Volta a fazer a corridinha Vamos lá, vamos lá Isso Capricha, vai Vamos lá, vamos lá Atenção, pontinha de pé Flexão Os cotovelos Cotovelos para fora Braço aberto Cotovelos para fora Isso Vamos lá, vamos lá Agora, fecha mais o braço Vai fazer Cotovelos para baixo Alonga Cotovelos para baixo Alonga Isso Capricha, vai Olha lá, olha Vira Vira Apoia a mão Passinho para frente E vamos fazer a flexão Dos cotovelos Flexiona o seu cotovelo E faz um acachamento Trabalhando o tríceps É muito bom Desafio agora, hein? Pontinha de pé Levanta uma perna Levanta o braço Levanta o braço Fica lá, ó Equilíbrio Se concentra, vai Fica lá Firme Trinta segundinhos Trinta segundinhos Bora Não desiste Vamos lá Outro lado Fica lá Equilíbrio Bora Só mais um pouquinho Vamos lá Vamos lá Isso Vamos lá Uau Olha só Olha só, pessoal Foram seis minutos De exercícios E Deu para trabalhar assim Sentir que trabalhou todo o corpo Olha que maravilha Se você tiver dificuldade De ficar na pontinha do pé Fica com o pé inteiro no chão Não tem problema Aos poucos você alcança, tá bom? E olha Qualquer dificuldade Entre em contato comigo No meu WhatsApp 11 968 37 0307 E Deixe seu comentário Deixe o seu joinha Compartilha Para que juntos Possamos espalhar Saúde Bem-estar E qualidade de vida A todas as pessoas Até o próximo vídeo, pessoal Espero vocês lá Tchau, tchau Fica com Deus Tchau